Já foram levadas para presídios do Oeste Paulista as 11 pessoas presas hoje numa operação da Polícia Civil em Regente Feijó. A ação de combate ao tráfico também apreendeu dois adolescentes. A operação mobilizou ao menos 70 policiais civis que saíram às ruas ainda de madrugada para cumprir um total de 32 mandados judiciais. Doze desses mandados eram de prisão. Os agentes conseguiram capturar 11 pessoas, nove homens e duas mulheres levados para a delegacia em Regente Feijó, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Dois menores também foram apreendidos. O saldo positivo da operação Quinquaginta é resultado de oito meses de investigação. Nós iniciamos o monitoramento desses indivíduos, desses alvos, amelhamos provas, apreensões de drogas que teve durante o decorrer da investigação e ao final agora, neste mês, representamos ao Poder Judiciário pela decretação das medidas cautelares. Com as investigações foi possível identificar também os locais usados como ponto de tráfico em Regente Feijó, cidade que teve o maior número de mandados cumpridos. Os aparelhos celulares apreendidos com os suspeitos serão alvo agora da perícia. Mensagens vão ser analisadas como provas para chegar a mais envolvidos. É necessário ainda a perícia nos aparelhos celulares que foram apreendidos. Os indivíduos serão interrogados também, posteriormente, e eventualmente alguns dados de telefone celular que podem advir dos exames periciais nós iremos complementar a investigação.